Morreu nesta terça-feira Francisco Carlos Delfino, o Chico Ferramenta. Desde o mês de março, o ex-prefeito de Ipatinga e ex-deputado federal lutava para viver com seguidas internações hospitalares. No dia 22 de junho, pela terceira vez em três meses, Chico Ferramenta retornou para o Hospital Márcio Cunha devido a uma piora do padrão respiratório e da função renal. Ao meio-dia e quatro minutos, ele não resistiu mais ao tratamento. Chico Ferramenta tinha 64 anos. O funeral será realizado amanhã, quarta-feira. O velório está programado no ginásio do Centro Esportivo e Cultural, 7 de outubro, no bairro Veneza, das 7 horas da manhã às 3 horas da tarde. À uma hora da tarde, haverá uma celebração ecumênica. O enterro está marcado para as 4 horas da tarde no cemitério Senhora da Paz, em Ipatinga.